Bom, eu sou Maria Helena Montero, sacadora Cabral Simões, de casamento. O meu apelido tem uma origem espanhola e uma origem portuguesa. Portanto, nasci em Portugal, mas os meus avós maternos são espanhóis, os meus avós maternos portugueses, e isso dá o aso a que eu, desde pequena, sou bilívio. Não sei qual foi a minha primeira língua, se português ou espanhol. Nasci numa aldeia reiana, da Beira Alta, e, bom, vim para Lisboa já com os meus três anos e meio. Não vim, quando viemos para Lisboa, não viemos para aqui, para esta casa. Viemos para outra parte do Saldanha, e daí, é que uns anos depois, viemos para esta casa, em 1938, e, como eu já vos contei, esta casa, num contrato de arrendamento, que custava, nessa altura, o arrendamento era caro, estava venido a Defensores de Chaves, que era 700 escudos, e esta, como já era quase nas terras, fora quase de Lisboa, pagava-se 310 euros, 10 escudos, 310 escudos, bom, conheci a minha primeira professora, que vivia aqui no segundo andar, no nosso prédio, e então havia muito o caso dos jovens daqui, dos pequenos daqui, irmos estudar, não para a escola, não para um colégio, mas de ter uma professora particular, que era o caso da Saldanha Guimar, que tinha um grupo de alunos daqui da zona. Ora, isso, brincavamos e estudávamos. Esta zona aqui, este bocadinho aqui, do que é hoje a Caixa Geral de Depósitos e a Avenida de Roma, era a Avenida de Berna, porque, ao acabar a Avenida de Berna, que acabava, talvez, no que é hoje a Oliveira Martins, um bocadinho mais abaixo, a Avenida de Roma, a Caixa de Londres, a Avenida Paris, e isso era a Quinta de São João. Ora bem, isto aqui, o grupinho dos casais que havia aqui, tinham filhos, portanto, mais ou menos todos, mais ou menos da nossa, da mesma idade, brincavamos aqui, porque esta placa que há no meio, que agora tapa o metro, Isto era uma placa, um túnel no metro, claro, isto era uma placa central de terra batida, portanto, era ótimo, os rapazes podiam jogar a bola, nós brincavamos também, andávamos pequenitas a passear as bonecas, e um bocadinho mais tarde, pois, eram as caricas e o andar de patins. Isso aí, na verdade, foi uma época áurea dos meus patins. Então, os patins eram realmente uma coisa ótima. Claro que eu dei muitas quedas, eu e não só, claro, os meus amigos também, mas nesta zona aqui, daqui da nossa casa, para a Avenida, que é hoje a Oliveira Martins, havia ali, assim, uma curvazinha que se dava e era uma maravilha para cair, tudo por ali fora. Havia uma coisa curiosa, que, não sei se em todos os prédios, neste houve, isso eu lembro-me perfeitamente, que havia um grupo de... de vizinhos, não sei como é que se achava, não é? Havia um responsável pelo prédio, e por acaso era o meu pai, e engraçado que eu lembro-me, não sei, que era... não havia extintores, mas havia uma coisa que era um balde com areia, um balde com areia, um machado, e uma lanterna, devia ser, não sei o que mais, aquilo varia próprio, isso lembro-me, passada muito depois, mas eu estava nos anos 40, houve um tremor de terra em Lisboa, e essa, essa, ao fim da tarde, ao fim, eu sei que estava a fazer os meus trabalhos, casa, ao lado da minha mãe, também em cima da mesa da sala de jantar, estava a fazer os meus trabalhos, e tínhamos uma braseira, e a minha mãe estava na braseira, estava-se a costurar, e a certa altura, a minha mãe me diz-me, Marilena, não me empurres, porque ela pensou que eu estava a empurrar a cadeira, e disse, a mamãe, eu estou quieta. Ela olhou para a parede, e aí, realmente, viu que isso é um tremor de terra. O meu pai, que tinha acabado de chegar, muito, muito, se fora, e a correr fomos nós, mas, entretanto, o meu pai chegou à escada, viu que nós não estávamos, e voltou para trás. Maneira que, essa foi, foi realmente uma, uma, foi isso. Outra coisa que eu recordo de criança, que também teve a sua importância em Lisboa, foi o ciclone de 1941, em fevereiro de 1941. Esse ciclone, realmente, eu lembro-me daqui, da zona, havia no prédio aqui ao lado, havia um pombal, com pombinhas e não sei o quê. Lembro-me de ver voar as pombas, mais o pombal todo, claro que não era muito forte. Havia roupas estendidas, claro que nunca mais apareceram, e lembro-me perfeitamente de ver umas pessoas muito aflitas a cruzarem aqui, à Avenida do Erro, naquela altura, a cruzarem ali a rua, e outra coisa que se fez na altura foi para cravar as persianas, não existiam, estas persianas não existiam, eram umas… Portadas. Umas portadas e prender no chão por causa do vento, porque a coisa pensava-se que seria ainda mais forte do que foi. O Campo Grande, com certeza já devem ter visto fotografias, especialmente o Campo Grande, porque era mais dessa época, em que o antes e o depois do ciclone foi realmente muito forte. Lembro-me disso de miúda. Ora bem, mais coisas que eu vos posso contar das pessoas daqui. E mais… há outra coisa, eram os juros de lavadeiras, mas isso já foi mais… A buraxa americana, agora é americana, americana… Isso já foi nos anos 50. Mas lembro-me dos perus, andarem na rua, os perus estavam verão de Natal, isso lembro-me, perfeitamente, dos homens a tocar. Eles andavam muito, pois… eles passavam muito, não aqui, porque aqui, como era tudo fechado, era mais não Oscar Monteiro Torres. Na Avenida Oscar Monteiro Torres é que passavam os mantos de perus, e com o homem lá a dar as voltinhas… Ora bem, o que mais é que pregoavam aqui eram as sardinhas… as… as… as precheiras… as precheiras… que muitas vezes estavam… Chegavam de volta… Exato… A sardinha que é a fesquinha… A fesquinha, exato… e elas muitas vezes, ao pé das portas, amanhavam o peixe… Escamavam ali, apais, quando o policia não via… Era proibido, também, sacudir os panos do pó, ou o que fosse, mas também… se faziam… Outra coisa muito engraçada, eram os jardinas… Os jardinas, para já… Sabe que são os jardins? Sim, sim, sim… Claro… Os jardinas era uma coisa muito curiosa, que eu achava muito graciosa, e eu acho que não só… Eu admirava a habilidade deles… Aqui em casa é o quarto andar, não é? Portanto, dá a ver a distância, e aqui é o quarto andar para cá… E todos os dias o… 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 o Verdina, que tinha… a sua… tinha uma banca no campo pequeno… Mas tinha os seus fregueses a quem vinha entregar o jornal… todos os dias… E cá em casa, comprava-se o jornal todos os dias, ele dobrava, dobrava o jornal e atirava… E chegava cá à baranda… Era… Era impressionante… Era impressionante… Era impressionante… Bom… Naquela altura, também outra coisa que era… Era o leiteiro, que vinha à porta… Evidentemente… Vinha pela escada de serviço… Porque isso era importantíssimo… Os… As… As criadas… Eram as empregadas… Que antigamente eram criadas… Criadas de servir… Criadas de servir… Também chamadas de beijas… Podiam subir… Podiam subir pela escada principal… Coisa que era horrorosa… Aliás, a minha mãe teve uma vez uma discussão tremenda com a porteira… Por causa dessa história… Veio um homem… Como uma comida qualquer que era pesada… E o homem vinha já quase no primeiro andar… Coisa que o velho… E a mulher viu… E obrigou… A descer… E vinha pelas escadas de serviço… Claro… Que essa porteira… Teve uma indomiga na minha mãe… É para que o tenha… Mas… Pronto… Curiosamente… Nos anos… 80… Ainda havia prédios em Lisboa… Em que só se entrava… Para as escadas… As pessoas se entravam… Não podiam entrar… O elevador principal… Tinha que entrar… O elevador de monta-cargas… Exato… Quando havia… Se não iam a pé… Não há muitos anos… Sim… Sim… Possivelmente… Ainda hoje diz que irá em algumas zonas… Não sei… E as porteiras… E as porteiras… Da maior parte dos prédios… Aqui… Apesar de tudo… A casa da porteira… Não era debaixo da escada… Mas na Avenida Oscar Monteiro Torres… Eu conheci… Aliás… Foi empregada nossa… Era Dias… Vinha cá lavar roupa… Às vezes… Não sei quê… E vivia na Oscar Monteiro Torres… Num prédio antigo… Anterior a este… Aquela zona… Era para eu dizer mais antigo… Que vivia toda esta escada… A janela que ela tinha do parto… Eram os buraquinhos… Que havia… Os postigos… Os postigos… Entre os degraus… Entre os degraus… Impressionante… Bom… Isso realmente… Não há dúvida… Que… Se vivia noutras condições… Sub-humanas… Não sei o que ponto… Havia capolistas… Havia lojas… Havia padaria… Padaria aqui em frente… Já hoje… Já não existe… Mas ainda está por ali… Uma chaminé… Não sei… E… Claro que… Aí… Ia-se buscar como… Bem quentinho… A Maria Helena mora aqui… Diz de 1938… Diz de 1938… Diz de 1938… Eu tenho 83 anos… É isso… Queria saber… Estava aflita… A fazer as coisas pequenas… Agora… Engraçado… Que entre… A nossa… O segil… E as esterras… Ou seja… A fábrica… Ali brincavamos… E aquilo ali… Também havia… Houve ali… Uns grupos de ciganos… Na altura do Paralelo 38… Que… Aquilo era Paralelo 38… E… O Paralelo 38… Foi… Foi… Da guerra… Da Coreia… Da Coreia… Da Coreia… Da Coreia… Da Coreia… Exato… Foi estabelecida… O Paralelo 38… É o que separa a Coreia… Do Norte a Coreia… Tipo… O Paralelo 38… O Paralelo 38… O Paralelo 38… Dali para lá… Não se viu… Que era a fábrica… Exato… Havia várias… Que é… À frente da Couturgés… Onde é… Onde é… Onde é… Onde está… Era a fábrica… Aquele edifício… E a chaminé… Ah… Ainda lá está uma chaminé… Eram duas chaminées… Isso… De fornos que diziam serem únicos no mundo… E… Pelo que dizem… Nunca fui lá abaixo… O forno… Um dos fornos… Ainda se mantém… Portanto… A parte… A base… A cave… Parece que ainda lá estão… Os dois fornos… Os tais… Que eram… Não sei o quê… Mas eram simbólicos… Aquelas duas chaminé… Da cidade industrial… Exato… Da zona… Eu sou uma criança… Como estão para imaginar… O meu nome é… Novel Barato Simões… Eu vivia… Na Avenida Sacadura Cabral… Vejam lá… Se isto não tem que irá acontecer… Não é? Que é… É o primeiro dos sinais… Que é a rua… Que é a rua… O meu pai dizia… Eu não temia cura… Não é? Bom… Eu vivo aqui nesta zona… Desde… Os anos… 44… 45… Quando vim para aqui… A rua… A Avenida Sacadura Cabral… Para com nós cá… O Torre… Que era o limite da cidade… Portanto… Daí o nome da Avenida de Roma… Portanto… Não havia… Não havia mais pra… Mais… Avenida de Roma… Não existia… Havia a tal Estrada das Amoreiras… Que é hoje a Oliveira Marquinhos… Que era uma estrada que vinha… Desde… O Alto do Pina… Que é ali para as bandas de volta… São João… Que ia terminar por trás do aeroporto… Naquela zona ali… Havia uma estrada… Que era uma estrada… Que era uma estrada… Por acento circular… Uma parte dela era… Estrada Militar… Mesmo… Ainda hoje… Em algumas zonas… É conhecida… Estrada Militar… Na Avenida Sacadura Cabral… Portanto… A segunda paralela… Para baixo… Terminava… Num grande edifício… Uma vila operária… Da Estrada das Amoreiras… Uma zona… Que era conhecida… Por artilheiro… E portanto… Ali… No artilheiro… Vivia… Muita gente… Operária… Grande parte… Era operária… Porque a fábrica de cerveja… Da Sagres… Que agora está em Alverca… Foi… Ao fundo… Da Avenida Sacadura Cabral… Num terreno… Que está… Abandonado… 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 E depois vai até ao Campo Pequeno… Não tem nada construído… Daí… Era uma antiga fábrica de cerveja… Mais tarde… Nos anos… 50 e tal… 60… Foi mudada para… Para Alverca… Com-se atualmente… Fizemos uns armazéns… No… Por… Ali por trás do aeroporto… Como é que se chama… Porto… Ah… No Prior Velho… No Prior Velho… Ainda aqui… Tinha a produção… E fizeram uns… Um… 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 Que havia um ramal de caminho de ferro… Que desviava… E ia entrar para dentro… do… Do… Edifício da fábrica… Foi construído nos anos… Final dos anos 40… Um bairro chamado Casas Social… Terrenda Social… Em Alvalade… Na zona do Alvalade… E em frente, porque é hoje o café… Não. No. Não, que vai lançar a crevel… Ah, então, peraí, onde é que eu... Ah, está bem, certo, 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 certo. Certo, certo, certo. Estava a ver o filme ou o contrário. Portanto, construíram ali aquelas casas chamadas de renda social, e uma curiosidade, renda social era de 1110 escudos. Uma polícia, na altura, ganhava 900. Portanto, há para imaginar que o renda social e não sei o quê, enfim, havia ali algum desequilíbrio. Social, sim. Havia algum desequilíbrio social. Entretanto, foi, de uma maneira muito acelerada, construída toda esta zona, o que vai daqui para lá, pronto. O Júlio de Matos, daquela zona toda, também, tudo aquilo que foi, também foi construído nessa edalda do Granal. Corte. O Júlio de Matos é muito anterior a isso, é feito nos anos 40, 30 e tal, 40. Não me interrompi. E, portanto, é feito, é feito, é feito, depois é feito o Bairro das Sacas a seguir, portanto, o que está indo para algum lado, o que está do lado e a deitar-me de rolo, os construtores nesta zona tinham um apelido muito característico e ainda hoje, em algumas outras, se mantém. Eram chamados os Patos Bravos. Daqui, o que seria, o que a Marina já há bocado falou, e que seria da janela de uma das fotografias que aqui está, daqui para aquele lado, onde é hoje o Arieiro, eram terras também. Era a quinta de São João. Como na Praça de Londres, andavam ovelhas a pastar e vacas a pastar. O sinal de civilização, entenda-se isso o que se quiser, era um carro elétrico que vinha da Baixa e que vinha dar a volta numa raquete que havia no que é hoje o Arieiro. E, então, a partir do que é hoje a Praça João do Rio, que era a zona que estava construída, portanto, assim era a Alameda de Alfonso Henriquez, aqui ali mais uns prédios que estavam feitos. Do lado direito subindo ao Bairro dos Atores, que é dessa época, talvez até anterior, talvez dos anos 40, 30, 40. E do lado esquerdo, a partir da Praça João do Rio, andavam ovelhas e vacas a pastar, como andavam aqui na Praça de Londres, etc. Então, o homem do elétrico, os meus pais, quando eu era muito criança, viviam, digo, na Baixa, perto do Castelo de São Jorge. Portanto, eu lembro dessas dores. Eu tinha o pai de três anos quando viemos para aqui. Tenho memórios dessa época, dessa zona, mas, enfim, não vem agora o caso. E, portanto, tínhamos direito que o homem, a partir dali, tinha aqui, para afastar as vacas e as ovelhas e as cabas que andavam por ali a pastar, objetivamente a pastar, que eram trazidas de quintas cadenas na zona de Sacavém e vinham para estar para ali. Onde esta zona é construída, a Baixa das Sacas é construída, porque é feita em cima de não sei o que, na Rua 59, houve um onde nós íamos, não sei o que mais e tal. O meu pai entendeu que a escola mais próxima e mais adequada em não sei o que, era uma escola que acabava de se fazer em Alvalade. E esse foi feito um cinema, cinema Alvalade, e em frente foi feito à escola Eugénio dos Santos. E, portanto, ir agora para o Luiz do Camões era longíssimo, além de que o Eugénio dos Santos é que era interessante, ficava aqui mais perto, era só atravessar ainda as terras para ir para o Eugénio dos Santos, onde é hoje o café Sul-América, havia um campo claro, onde se jogava futebol, onde se diziam grandes jogatinas de futebol, nos intervalos das aulas, ou ao coincidir com algumas aulas, menos estimulantes, e havia um outro campo onde se jogava também, chamado Campo da Pena, junto ao que é hoje o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde se diziam também grandes jogatinas. Nós andávamos na rua, jogávamos ao pião, portanto, havia, como já falámos antes, havia pouco trânsito e, portanto, permitia-nos andar a jogar ao pião, a jogar à carica, à bicicleta, fazer cavalinhos de bicicleta. O meu pai tinha sido empregado de uma célebre, na altura, muito célebre, loja das Meias, mas, entretanto, o bichinho não o deixou estar muito tempo parado e um dia decidiu abrir também uma capelista, aqui na zona, assim se chamava uma capelista, na Sacadora Cabral. Como era uma pessoa de muita iniciativa e não sei o que, a certa altura descobriu que havia uma forma muito curiosa e muito interessante de fazer um improve, fazer um improve, um melhoramento, um melhoramento no estúdio. E decidiu começar a fazer o que se chamam fatos de macaco, ou seja, fatos de trabalho. Para quem? Para as centenas de pessoas que andavam a trabalhar nas obras, assim se dizia, ou seja, quem andou a construir estes pés aqui na zona, 80%, 90%, não sei se mais, dos fatos de macaco que usavam eram feitos na loja do meu pai, na capelista do meu pai, que, aliás, há aí uma fotografia com a minha mãe, muito pinoco, atrás do balcão. Contratou, arranjou um alfaiate, eu também a ajudava, a maior parte dos fatos de macaco eram feitos por medida, também havia alguns em medida standard, mas eram feitos por medida, e, portanto, a certa altura era eu que ia tirar as medidas aos homens e às mulheres, de maneira que apalpei muito rápido o senhor a tirar as medidas, a tirar as medidas para fazer as fatos, tudo isto, evidentemente, com a melhor das intenções que o meu homem, com certeza, com todo o respeito, que eu teria para aí 16 ou 17 anos, ou coisa assim. E ainda não ligava a essas coisas? Não, quais coisas? Não sei o que é que está a falar. Bom, entretanto, achámos que a construção civil, sim, estava a caminhar bem, mas podia largar-se e conseguiu-se arranjar um contrato com, na altura, a Companhia Nacional de Electricidade, que era a sede ali no Salvenha, e que tinha, para aí, 3 mil funcionários, entre homens e mulheres, e conseguiu-se, o meu pai conseguiu, a minha interferência aí ainda era pouca, conseguiu ter um acordo com a CNE, a Companhia Nacional de Electricidade, para o fornecimento dos fatos de macaco para homens e as batas para as mulheres, daí, essas tais horas e horas que eu passei a tirar medidas, que eram sempre feitas por medida, não sei o quê, o meu pai desenvolveu-me, entretanto, uma coisa que foi, curiosamente, mais tarde, considerava uma grande iniciativa de gestão japonesa, que é o trabalho errão, ou seja, aquilo que o meu pai tinha, e que depois fiquei eu, de alguma maneira, também a gerir, tínhamos costureiras que não trabalhavam em casa, em casa tínhamos duas ou três, trabalharam em casa e eram pagas à obra, portanto, o alfaiado de cortar, eu tirava as medidas, ou o meu pai, ou quem fosse, tirava as medidas, cortava-se, dava-se aquilo já cortado com o nome que é da dona Alzira, ou da não sei quem, ou do senhor José, ou do senhor não sei quantos, e apá, costurava aquilo, e pagava-se à peça que fazia 10 fatos de macaco numa semana, era não sei quanto à peça que se lhes pagava. Isso mais tarde, nos meus anos de gestão, apareceu como uma grande inovação japonesa, que era o arquebrão, não sei o quê, afinal o meu pai fazia isso nos anos 50 e 60. E, na altura, estava muito na moda ter uns fatos de macaco, de uma cor, de um azul, de alguma vez ouviu-me falar do cigarro gitano, tem um tom de azul muito característico, e, portanto, mas essa cor não existia no kaki. O kaki é, ou era azul escuro, ou era bege, ou era bege, ou era azul escuro, havia sempre escolha. E, depois, a certa altura, havia bege claro, bege escuro e azul. Mas podia-se ter outra escolha, que era azul, bege claro, bege escuro, ou cinzento, havia um acinzentado. Bom, e um dia comecei a congeminar, que, se calhar, fazer um daquele tom de azul para os motoqueiros e para a malta das corridas e não sei o quê, aquilo era capaz de ser gido. Um primo meu, que tinha muito jeito para desenho, pedia-lhe para desenhar, umas coisas tinha visto, pai, em umas revistas, que era o fato macaco, mas aqui era cruzado, acertuado, parece que é assim que se diz, portanto, tinha duas filas de botões, as golas dobravam, aquilo ficava quase amaricado, mas não tinha. Era assim uma coisa, e com fol nas costas. Com fol nas costas, porque para andar na mota, era aquilo que tinha um fol. O que mais tardava, alguns vieram lá aproveitar, não lentejo, para aproveitar o fol para fazer contrabando, porque punham os fechos dentro do fol e punham os sacos que devem para contrabando ali atrás. E seria anos mais tarde. Bom, e um dia qualquer, houve um senhor, um grande industrial do Norte, da Senhora da Hora, a empresa Fabíola do Norte, que fez uma fábrica nova e convidou o meu pai para ir, portanto, eu teria 18 anos na altura, porque foi a primeira vez que conduzia em estrada. Então, ia, vai, disse, e era o carro, e fomos só os dois. Era coisa só para lá. Eu e o meu pai ao lado. E lá fomos lá para a Senhora da Hora, e a senhora da Hora em conversa com o senhor Manáutico de Azevedo, assim se chamava o senhor, e ele disse, ah, é um azul, não sei o quê, e tal, e o meu pai disse, ah, não sei, mil metros, dois mil metros e tal, o que não era nada, afinal, era pouco relevante em termos de produção. E o senhor achou muita graça àquilo e disse, e o senhor e fez. E fez, e daí a tempos lá veio aquilo com o tal tinto azul forte, e aquilo foi um êxito desfeita, claro, aquilo, pá, e numa semana vendeu-se aquilo tudo, vendeu-se a peça tola e encomendou-se mais e tal. E aí, meu pai, bom, está lá. Entretanto, houve um contato com uma empresa de produto de maquinaria agrícola, chamava-se Ágria, na rua Castilho ao pé do parque Eduardo Centro, não sei se ainda existe. E aí já fui eu, fui falar lá com os senhores e tal, mas não se faz de maquinaria agrícola e tal, e as fatas para o vosso pessoal, que anda aí nas hortas e nos jardins e tal, era uma empresa de uma reservada dimensão, senão também não valia a pena. E o senhor achou que sim, então, ah, mas depois é igual a todos. Não, 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 é se arranjamos um verde alface para o seu pessoal, que é a vossa cor e tal. Se o senhor ainda não fizer, pelo menos, não me recordo agora já dos números, não sei quantas batas e faz-se uma caca, e calças, e calças jardineiras daquelas alças, e não sei quê, e tal, 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 tal. E o senhor achou que sim. E como, pronto, a cabeça das pessoas às vezes mexe por dentro, não se vê, mas às vezes está a mexer, disse, olha, e que tal abordar nas costas o nome da sua empresa, Ágria, assim, o vosso pessoal, quando aparecer, é o fato de maquinar, ou as senhoras com Ágria abordado nas costas das costas e tal. Diz-lhe o meu pai, e diz-lhe, isto foi o que fazia um brinquedo, e diz-lhe o meu pai, e diz-lhe o meu pai, então, e agora, tal, agora, aquela senhora que faz cordoné, sabe o que é cordoné? Ou aquela forma de bordado, depois, quando for mais crescido, eu ensino. Fazia cordoné, uma senhora que era bordadora, porque na capitalista também se encomendavam bordados, além de haver apanhadeiras de malhas e outras variedades, e falou-se com a senhora, tinha duas sobrinhas muitas vezes. Algum tempo mais tarde, o meu pai achou que aquilo devia ser um determinado trajeto, eu achei que devia ser outro trajeto, e, portanto, acabaram-nos por, eu acabei por engradar por outras vias, e aquilo acabou, entretanto, o meu pai também estava desinteressado, tinha-se metido outros negócios e tal, e aquilo, a loja a loja, a capelista, a industrialização dos fatos, aquilo, acabou por ser vendido, e acabou ali um bocado, um bocado, não completamente, acabou ali a história, a pessoa que comprou o estabelecimento, a capelista acabou também por se desinteressar daquilo e tal, e aquilo acabou, e hoje é um restaurante. Tchau.